Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Eu, por mim, bastou um serviço militar obrigatório para conhecer as trincheiras. Agora limite-me à bancada. Chega. E relativamente à questão concreta que coloca, se temos a disponibilidade para uma reunião de trabalho, várias reuniões de trabalho, reuniões técnicas, políticas, claro, com certeza que sim, é só marcar. E, portanto, com certeza toda a disponibilidade. Agora, há dois pontos que eu gostaria de referir. Primeiro, não há dúvida nenhuma que a resposta a esta crise é mesmo acelerar e não retardar a transição energética. A razão fundamental pela qual nós estamos com uma taxa de inflação muito abaixo da média da zona euro é porque nós temos vários anos, décadas de trabalho de casa feito. E, por isso, temos 60% já da nossa eletricidade a ser produzida com fontes renováveis. É por isso que a Comissão Europeia identifica Portugal como todo, dentro do conjunto dos países da União Europeia, o que está em melhores condições para atingir a neutralidade carbónica. Agora, o que é que nós temos que fazer é continuar este trabalho e continuar a avançar. Porque é que hoje não temos um problema com o preço do carvão e só temos com o gás? Não temos um problema com o preço do carvão. Se tivéssemos nós já a liberdade do gás, não tínhamos a pressão que temos. E é precisamente por isso que estamos na União Europeia a batalhar para conseguir descontaminar o preço da eletricidade do preço do gás. Mas, se essa medida for aprovada como nós a propusemos, e tendo por referência aquilo que foram os preços no primeiro trimestre deste ano, nós temos uma redução de cerca de 18% nos custos da nossa eletricidade, o que é um impacto muito significativo. Portanto, a cura está mesmo em continuar a avançar e a acelar a transição energética. Última nota, Sr. Deputado. Beneficiando da sua qualidade de historiador, já historiou seguramente como é que foram geridos, bem ou mal, tensões inflacionistas no passado. Quando foram bem geridas e não geraram uma espiral, e quando foram mal geridas e geraram uma espiral, que gerou uma recessão. É mesmo esse período da história que nós não queremos repetir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.